O carro ficou com a frente destruída. A imagem impressiona, mas o dono do veículo não se feriu. Com o impacto, o poste ficou tombado e a fiação entrou em curto, deixando parte do bairro sem energia elétrica. O condutor de 21 anos passa todos os dias aqui na Avenida Patriarca e conhece muito bem o trajeto. A única coisa que ele ainda não se acostumou são com os obstáculos que todo motorista de Ribeirão Preto conhece. Os buracos. Ele tentou desviar desses dois, perdeu o controle da direção e bateu em um poste. É, trajeto de casa, né? Só que cada dia que a gente passa tem um buraco novo aí. É o que complica a nossa vida, por causa de um erro da prefeitura, né? Moradores do Parque Ribeirão Preto tiveram que sinalizar a via com galhos. Quem passava no local desviava por um retorno na contramão. Uma equipe da CPFL foi acionada e irá fazer a troca do poste. Mesmo com o carro segurado, o proprietário do Fiesta ainda analisa se vai acionar a prefeitura na justiça. Por enquanto eu vou tentar ver quais são os meus direitos aí, o que eu posso fazer. Correr atrás de tentar reaver isso daí, porque é complicado. Com imagens de Rodrigo Galani, Samuel Leite para o programa do Léo. Com imagens de Rodrigo Galani.